Coro de cor De samba em samba em som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Bico de pena, pio de bem te vi Amanhecendo sim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o sapo, o salto de uma rã Coro de cor, sombra de som, de cor De mal me quer, de mal me quer De bem, de bem me diz De me dizendo assim Serei feliz, serei feliz De flor, de flor em flor De samba em samba em som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Bico de pena, pio de bem te vi Amanhecendo sim perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, a lama, tudo é minha irmã A rama, o sapo, o salto de uma rã Coro conto, coro conto Coro conto, coro alnya Pensa em queي Pensa em queiro Pensa em que em que Teu e de ep Teu e tegue Toro conto Peto que teu で Pedo hopes $ É tudo certo, mas acho que o legal é de capar depois é... É tudo certo, mas acho que o legal é de capar.